Oi meninos e meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma rosa de chantilly dourada, deixar ela bem douradinha, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu tenho uma já aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, olha que bonita, mas nós vamos fazer uma junto aqui, tá? Eu vou só tirar ela daqui. Bom, o meu chantilly já tá na manga de confeitar. O bico que eu vou usar aqui é o 127, é o bico 127 da Wilton. Vou precisar de uma bailarinazinha e de uma bombinha pra borrifar o pó dourado com álcool de cereal na rosa de chantilly, tá? Quem não tem essa bombinha, não se desespere. Em loja de embalagem, loja de confeitaria, vende uns sprayzinhos, umas embalagenzinhas de spray, que dá facinho pra fazer isso aqui também, tá? Também serve. Aqui eu coloquei meia colherzinha de café pra 15ml de álcool de cereal, tá? Aí se você comprar essa outra embalagenzinha que é super baratinha, também vai dar super certo também, tá? Bom, aqui na minha bailarina, eu tava até fazendo umas rosas, suja um pouquinho aqui. Eu vou usar esse plastiquinho, que é um celofane. Aí eu sujo um pouquinho, grudo ele aqui pra não ficar andando, não ficar se mexendo. O que que eu vou fazer primeiro? Rosas, tem vários tipos, várias maneiras de se fazer rosas, tá? Eu mesma faço de várias maneiras. O que que a gente faz primeiro? O montinho. Faz um montinho aqui, eu gosto de fazer esse X aqui também, nela, tá dando pra ver? Aí eu vou fazer o miolinho dela primeiro. Faz o primeiro miolinho, fiz muito grande esse miolinho, mas tá bom. Gente, é sempre a bailarina que gira, tá? Não é a mão da gente que vai girando, não, é a bailarina. Aí, pra fazer as pétalas, movimento de sobe e desce, aí eu vou no meio da primeira que eu fiz, sobe e desce, no meio, sobe e desce, sobe e desce. Tá ficando meio ponto dico, o chantilly ficou meio parado, e é sempre bom tá mexendo. Ó, sobe e desce, sobe e desce, do meio da pétala anterior, você encosta o bico, sobe e desce. Tá acabando meu chantilly aqui, eu vou parar aqui já. A última pétala. Deixa eu ver se dá pra fazer mais uma, não dá. Vai ficar assim mesmo. Pronto. Gente, rosa é muito treino. Não acha que você vai fazer a primeira rosa, já vai ficar maravilhosa, ou se não ficar, não se desespere. Rosa é muito treino. Assista bastante vídeos que tem por aí na internet, no YouTube, de pessoas ensinando a fazer rosa, os movimentos, treina os movimentos, você vai ficar craque, tá? Deixa eu baixar aqui, que agora a gente vai baixar. Eu vou passar ela pra bailarina de bolo, tem meu plastiquinho aqui. O que que eu vou fazer? Encostar ela aqui e puxar pra bailarina de bolo. Tá ficando um pouquinho torta, mas tá bom. Só pra vocês visualizarem melhor, deixa eu baixar aqui. Acho que aqui vai dar pra ver melhor. O que que nós vamos fazer agora? Vou rifar o álcool de cereal com pó dourado. Eu tô usando esse pó dourado da Sugar Art, tá gente? É um pó muito bom, chantilly ou amélia, só saber dar o ponto. Vocês sabem que eu gosto de usar ele. Aí, ó, borrifa não muito de perto, tá? Borrifa mais de longe. Vamos borrifar. A rosa também caindo aqui, mas na hora de aplicar no bolo, é só endireitar ela. Borrifa bem ela pra ela ficar, ó, tá vendo como ela já tá ficando dourada? A parte de baixo da rosa nem se preocupa, tá gente? Porque a gente não vai usar essa parte de baixo. A gente pega com a tesoura ou um garfinho e vai aplicar no bolo dessa forma. Então, a parte de baixo geralmente não vai. Aqui. É bem, ó, rapidinho, tá vendo que simples? É isso aqui. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar essa daqui. Peraí, deixa eu pôr ela pra cá. Vou mostrar as outras que eu já fiz. Ó, tá vendo quantas eu fiz? Opa! Aqui, pessoal, o que que eu faço? Deixa eu levantar aqui de novo. É, eu ponho nessa, na minha assadeira, por quê? E eu ponho nessa, na minha assadeira, por quê?